Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a mais uma arena da zoeira Caralho, ah que delícia, o que eu apertei aqui? Pronto, agora foi Bora fazer uma areninha da zoeira aqui então, we go Spartakane, ok, o que que rolou? Eu tinha achado um cara com duas dessas bichinhas, da Metang e da Chassum na arena Eu fui tentar dar mirror pra poder zoar, nossa véi, 10 minutos de luta Foi difícil, bom, vamos que vamos Nossa, eu esqueci Meu fucking Deus, eu esqueci O meu grogo tá sem runa Vem cá, grogão Cadê você? Volte pra mim, por favor Boa Ó, fica bolado agora, hein Ó, ó Ó, Nimeses, meu bichão Boa Boa, boa, boa Eu podia ter colocado que damage ali, eu acho que dava, eu não sei se fosse também Voltando, voltando, voltando Sai daqui Acho que eu vou você, você, você e você Cadê o perfeito? Cadê o perfeito? Opa, achei Bom garoto Vamos que vamos, vamos que vamos Começou, beleza Aham Bacana Ai Sem violência Pra cima do basalt, por favor Ok Problema resolvido A gente bufa, a gente mata a vaca da Chassum Que é a mais chata que tem Some da minha frente Imunda Bacana Bom saber que você gosta de ignorar a defesa Você gosta de bater no basaltão E de acordo com ele, ele gosta de devolver o dano também, né Só pra te avisar, assim Ele gosta de descontar também E funciona, né Mas a lenda é por aí, que funciona, né Quando ele desconta Ó, o economia, como é que varia os proc insano Primeiro deu bom Ok We go Quem é? Eu nem vi quem que é Hum Mais um time speed Mais uma vez você vai Lutar com esse time aí Mais uma vez ele vai Tentar matar meu assalte Ó Burro, dá zero pra ele Que burro Então tá bom, né Time to loot Eu deixo o break em todo mundo Já começou a encher o saco ali Aqui Foi que tal A gente matei ele logo, né Porque, né É o cara que dá dano, né Ó Não estourou o belo O belo agradece A gente cura Dá mais um turno pro basalt Pra garantir que ele não fica Com o defesa break Reduz a barra de todo mundo Muito bom Dá um defesa break nesse galho Que é o mob que dá defesa break no time deles Então bate em área E assiste a alegria Matou Não matou Eu vou me dar outro turno Só porque eu quero matar com o Konami Boa Konami é nuke Que eu vou me dar um turno pro basalt Não faz sentido Mas tá bom Easily O próximo, o próximo Feijoa Vixi Vixi É muita treta, mano Vixi Eu posso fazer aqui Eu sei que tem que ser o mesmo time mesmo Tem que levar o Konami Não adianta Konami tá de Will agora Dá pra matar as searinhas aqui, né Vai surtar O problema é que se o Theo joga primeiro que ele Ele pode dar defesa break em alguém Isso é ruim Boa garoto Nossa senhora Aí eu vou ter que matar a seara primeiro Isso é um Um fato indiscutível Seara é um bicho ridículo Você mata ela primeiro Só mata ela primeiro Ou aí você pensa em qualquer outra coisa Eu vou fazer isso daqui, ó Pra mim poder jogar antes dele Reduzir a barra de ataque Vou dar provoca nesse Theo Pra ter certeza que ele não vai me fuder Isso, ok Infelizmente não proquei ele e o Endure, né Hum, nossa senhora Ai, esse Theo Maroto Um buff de death Isso, garoto Finalmente é um proc pro meu lado também Tenta stunar Stunou Vou remover os buffs direto aqui Ai, ai Matei Isso Você proca, eu também proco, seu puto Uau, cura esse basaltão god aí Eu não mato essa chassum tão cedo Essa chassum é um bicho nojento Nojo desse bicho Morre agora, sua vaca enjoada Chata pra porra Tchau Fui apertado Fui apertado Foda, mataram meu Konaminha de cara Tadinho do Konaminha Sabe por que não tá com as mamadilhas do Padra Injusto Ai, já oubi-bombi Mas de novo, véi Qual o seu problema Dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa diferente Eu tô sombrando os bichos pra me pensar primeiro, tá? Então acho que eu vou levar ela aqui, ó Olha que rola Hum Hum Eu acho que não que eu vou precisar do Konaminha O Konaminha faz muita diferença, não Na luta, não tem como Uhum Uhum Vejamos aqui E essa aqui vai ser pesada, tá? Levo dois Ou levo um só Vou ter que levar um só E eu não posso Ou posso levar esse Grogu aqui Só que eu não tenho um Death Break Não vale a pena levar você Mas aí também não vale a pena levar ele Eu preciso de alguém que mate Sim Essa Seara Muito rápido Vai ser isso aqui mesmo O que eu posso fazer é diminuir a cura aqui Pro meu Bernardo Né? Pra gente tentar jogar primeiro, né? Porque pelo menos não toma tanta vantagem pro time dele assim Rezar pra ele não jogar muito antes Que aí fodeu Que é o que provavelmente vai acontecer Eu não tenho ele Nossa, irmão Tá foda aí, hein? Agora ele deve jogar Eu vou jogar no meio Eu Aí, aí Boa Eu vou fazer isso Olha que beleza Break Eu joguei primeiro por quê? Por que que eu joguei primeiro ali? Isso não faz sentido, não Por que que eu joguei Primeiro com o Basalt? What the fuck? Não entendi Juro que eu não entendi Ligue também, não Não dá na cara desse povo Aí, aí Me fala, irmão Eu vou assaltar um guard Vai de novo Vou assaltar um guard Nossa senhora Eipa, imagina Boa Matou Matou GG We go Alguma coisa rolou Que eu não dei tanta atenção ali Que eu não conseguia joguei Com o Cooper antes do Basalt Mas ok Acontece O que? Espacolol Porra, de nome é esse, mano O que você tá fazendo, velho? E agora? O problema é o seguinte Eu preciso levar o Basalt pro Bela Focar o Basalt Não tem como Deixa eu pensar O que eu posso fazer aqui agora O resto Meus mobsteres Terão tornado ainda Então é foda Ah, quer saber Que se foda Eu vou levar esse time aqui Depois eu trago outro time Cadê o Bela Cadê um Ok Deu Exir 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 Eu vou meter um Bernardo Aqui Bernardo Um Bernardo Meu único medo aqui Eu jogar Muito antes Dessa Chloe Como foi o que rolou Aí Já Filha da puta Pronto Não estuna Nossa Nossa Pegou logo Bela Meu Death Break Aí não, hein Aí você zoou Irmãozinho Põe aqui Ai, 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 ai Agora a gente tem que jogar Primeiro a todo custo, né Já dá um massacre Aqui Pra ter certeza Que vai Sai fora, né Pronto De boa agora Para a Bela Nojento Eu vou matar Quero que se foda Melhor garantir, né Nojento a menos Olha Vem cá Foca eu aqui Vai curar, né Como sempre Seu chichurudo E agora, Bela O que você vai fazer sozinho Seu cuzão Sabe o que você vai fazer Ele toma Pô Nossa Machucou, hein Aqui eu vi que machucou, hein Toma outra Pra deixar de ser enjoado Spacolol Pô, já tá acabando Sério, Deus do céu Tá muito rápido Agora nós voltamos Pro Konami, né Mas dá pra fazer Aquele time ali Só com Konami Também Cadê o Grogo De novo Ó, já tô preparando O mob novo Parando da zoeira Vocês me aguardem Tá vendo Ó, ó, ó Ó, ó Mob vindo aí O Parando da zoeira Kali provavelmente Aparece na próxima edição Acredito eu Oixir Bela E Konami Dessa vez Galera, pra quem não sabe Eu fiz um vídeo Sobre as runas Explicando tudo Sobre runas E mostrei as runas Dos meus mobs Tá Então Não faz mais diferença Agora se eu vou colocar As runas dele aqui Tranquilo Ó Selvageria Como é que vai pra cima Do meu Grogo Não tem muito o que fazer Não, não adianta curar Continua não adiantando A curar Vamos ver quanto que eu bato Ué Tá bom Eu bato também Com o debuste Defesa Agora não usamos Ah, ele tá sem Negócio até agora Tá com o Antirio Até agora Rô no giro, hein Nossa Não é Ponte Rio Nele de novo, não Eu Eu agora Deixa eu jogar uma vez Pelo menos Acabou Tchau 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 Dano Entendi o que o cara Quis fazer com essa defesa Não Porque tipo assim A ideia iniciou Que funcionaria Mas Sem ninguém pra dar dano O que você vai fazer Senta e chora Eu vou só bater Vou curar pra encher Nossa, os bichos Sequelaram Nesse meu bichinho Tá doido Já limpo aqui Opa Dá um turno pro Bela A Bela Defi break Boa garoto Vai encher Então primeiro você Encher Easily Já vem curando A barra Já dá um buff Já tá Que Nossa 10 casinhos Bão demais Resolve a parada E GG pra nós O próximo O próximo O próximo Ó o dedinho Do 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 rival Coçando Eu vejo ele ali Desse jeito é corto Eu até coça Violet Você quis dizer Violent Não moça Eu 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 Posso ter errado Também Né Não Eu 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 Mais ou Mais ou Menos Isso que Tá rolando Nesse momento Bacana Se não Dá Limpou Vai Fora Acabou Nossa Acabou Minha idade Agora Acabou Minha idade Pronto Ah Não Ele Me Dá Ele Dá Outro Turno A Iona Maldita Eu Esqueci Esqueci De tentar Estudar Essa Iona Tentei Tentar Um Deixa Break Nela Também Né Que Isso Evolutions Live Sai Cura Pra Aumentar O A A Cura Pra Tentar Aumentar O O Removo Agora Vé Não Vai Pô Emunidade É Tira Depois Nossa Senhora Zeg Para Não Mano Fodeu Bichinho Vou Curar Porque Aquele Macaco Vai Vim Insano Atrás Dela Da Konami Vamos ver O que Dá Pra Fazer Aqui Konami Limpa Sai 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 Me Dão Tuno Tiro Semunidade Troca De novo Ai Ai Isso Vai Dar Ruim Ai Isso Vai Dar Ruim Me Buffa Primeiro Macaco Ah Véi Nossa Mas que time Nojento Desse cara Também Véi Deus Do céu Tentar matar Iona Se eu não Matar Iona Não Véi Imunidade Nojenta Caralho Vamos tentar Bater Nocê Então Já que Não tem Outra opção Né Ai Essa Aqui Vai Dar Ruim Acho Que Aqui Já Deu Ruim Eu Não Tenho Nem De Matar Esse Macaca Aqui Agora Vamos Para Outro Vamos Começar De Novo Dessa Vez Vou Fazer Uma Tática Diferente Bate Bateu Tum 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 Bateu Deu Ai Peraí Deixa eu ver Se esse bicho Tá ronado Calma Calma Ainda Não Tá ronado Não Vamos Ronado Aqui Rapidinho Opa Opa Shopping Shopping Cadê Você Meu Frank Fire Lindão Bom Já Tem Will Agora Tem Que Fechar 7 Guard Qual a rona Que eu Tava Usando Aqui Agora Já Nem Lembro Mais Pera Pera Eu Acho Que Esse Bichinho Aqui Tá Com A rona Dele Quer Ver Não Cadê A rona 6 Dele Então Foi Uma Nemesis Que Eu Tirei Ali Vixe Agora Nem Sei Será Que Aquela Rona Que Tá Ali No Negócio Que Eu Usar Nele No Gogo Aí Fudeu Aí Fudeu A bagaça Toda Mas Aí Você Me Fode Né Mão Bastante Speed HP HP Também Grogo Seu Viado Você Pegou Rona Dos Resulto Ah Tem que ver Agora Como é Vai Ficar Aqui Ele Com Essas Duas Ronas Você Vai Precisar De Mais Alguma Coisa Aqui Nemesis 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 Show Acho Fica Rápido 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 65 Speed Pra gente Pra gente Ficar Com Que Com Que Com Com Perfeito Cadê O Meu Frank Fire Tire Pois Eu penso Que Vou Fazer Aqui Por enquanto Só Vou Só Vou Vou Demora Pro Lado Agora Eu tenho Que Ver Quais Dois Eu Quero Matar Na Realidade Eu Tenho Que Ver Qual Um Eu Quero Matar Porque O Frank Vai Matar O Velogior É Pra Isso Que Ele Tá Aí Pronto Tá Morto A Iona Ou Ela Ou Ela Por Que Ela Da Death Breaking Areas Pode Me Foder Muito Que Mesmo Bate De Acordo Que De 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 Só Que Ele Vai Focar Ficou Viva Vou Tirar O Ataque Seu Então Nossa Isso Foi Muita Merda Tinha Que Tinha Que Matar Dela Ai Ai Outra Merda Eu Vou Tec De Novo Não Contava Que Ela Fosse Tancar Tanto Vamos Ver Se Eu Desabar De Ataque De Vocês Aqui Mata Sayona Pelo Amor De Deus Obrigado Mesmo Ainda Assim Me Fodendo Mas Obrigado Nossa Pegou Def Break Do Cooper E Pegou Também Na Megan Quem Não Poderia Pegar De Jeito Nenhum Nossa Senhora Mata Ah Nojenta Para De Curar Isso Vem Eu Vou Matá-la Na Próxima Com toda Certeza Do Mundo Foda-se Sayona Quero Nem Saber Vai Dar Certo Na Próxima Dedinho Para Você Também Violeta Só Que Dessa Vez Eu Vou Come Seu Cu Aí Vai Lá O Frank Fire Ele Não Vai Critar Nossa Eu Ficar Muito Puto Muito Puto Vocês Não Estão Entendendo Tanto Que Eu Vou Ficar Puto Acho Até Que Dava Pra Ir Sem O Bernard Mas É Arriscado Pronto Pronto Cusona Do Caralho Agora Eu Vou Pra São Doce Seu Viadinho Da Porra Acertou Todos Estâncias Acertou Tudo Ainda Proca Olha Que Nojito Ah Ah Lá Ah É Não Sei Nem Que Eu Falo O Bicho Proca Todos Os Revenges Do Mundo Proca Tudo Que Ele Pode Procar Só Isso Que Eu Falo Ai Véio Tá Foda Nossa A Bicha Tá De Violent Procando Insana Ainda Vamos Dar Turno Né Vamos Ganhar Turno Vamos Bater Né Com Misuta Olha Lá Todo Santo Turnão Proca Diferente Véio Meu Deus Morre Macaco Do Capita Eu Vou Pra Cima Da Sayona Mesmo Tem Jeito Não Agora Eu Tenho Pra Cima Dela Ele Vai Pular E Matar Ela Finalmente Graças A Deus Nem Procando Isso Tudo Você Ganhou Seu Filha Da Puta Do Caralho Sai Nojenta Ai Véio Mais Um Time Tenso Deixa eu Pensar Com meus Balcones Aqui Eu Quero Ter Certeza Que Vale A Pena Usar Esse Frank Fire Eu Até Quero Sabe Só Que Eu Não Sei Se Vai Ser Tão Útil Mas Vamos ver Vamos ver É porque Tá de Will Tá Se Esse Orion Do Capeta Não Ficar Me Dando Death Break Ele Vai Jogar Primeiro Eu Não Tenho Como Usar Leader Skill Speed Senão Esse É Bem De Boa Isso Estuna Logo O Cara Que Você Não Pode Estunar Enfio No Cu Boy Press Boa Garota Aí sim Agora Você Mostrou Se Isso Eu Mato A Se A Se Eu Não Quero Que A Se A Se Fica Curando Só Não Quer Só Só Não Quer No Que Eu Fiz Matou Com Primeira Skill Aí sim Agora Sim Segunda Skill Dei Vou Dar Provoke Nele Para Não Ter Certeza Que Não Vai Vim Me Foder Olha Lá Tornou Só Meus Dois Nukes Ai Ai Ainda bem Que Você Tava De Provoke Não Vai Procar Ai Bicho Nojento Pior Que Todo Mundo Do Time Dos Caras Proca Assim Como Se Não Hesse Amanhã Impressionante Vamos Tornar Seu Chifrudo Limpa Tudo Bate Bate E Toma 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 Por que Que Eu Não Coloquei 100% De Criticare Nele Galera Porque Eu Não Vou Usar Ele Assim Eu Não Vou Usar Ele Para Ele Na Realidade Eu Vou Usar Ele Só Na GVG Junto Com Cooper E o Mercedes Aí É Desnecessário Que Ele Tenha Tanta Critical Rate Simplesmente Desnecessário Maca Caralho Aquele Macaca É Foda Contra Mob Agora Eu Certeza É Macaca É Foda Contra Mob Em 3 Estrelas Porque Geralmente Você Não Tem Dano Suficiente Para Matar Ele E Nem Sustente Suficiente Para Matar Ele Tirando Cooper Acho que Vou Ter Que Fazer Dois Cubes Para A Minha Meu Deus Veio Ele Está Jogando Tão Rápido Que Ele Está Jogando Antes de Todo Mundo Que Porra Essa Not Good Aí Ó Agora Foi Mata O Bello Viadinho Mata O Panda Safadão Pronto Deu Aí Que Vão Tem Patinha Ara Vê Se Matou Bernal Matou Bernal GG Já Bota Você Para Jogar Porque Você Dá Stan Boa Esse Verão Está Tentando Jogar Desde No começo Está Só Tomando Stan Só Chupando Panhado Só Levando Ferro É Isso Aí Mizeme Prazer Mizeme Ó Mais um desafio Para Esse time Aí É Vê O que Vai Dar Aí Né Essa Pra Essa Camila Esferade Focando Meu Meu Bichinho De For Essa Perna Focando Meu Cooper Me Ajudar Mais Reduzir Um Barrinho De Ataco Aqui Vão Garoto Barreset Já sei Que agora Ele vai Jogar No Meio Dos Dois Então Já Vale A Pena Tentar Isso Aqui Não Jogou Filho Da Puta Eu Não Entendo Essa Lógica Uma Hora Joga A Hora Não Joga Eu Tenho Que ir Para Acima Do Hit Mesmo Sabendo Que Eu Não Vou Matar Eu Matei Tum Nada De Tum Tum Dá Um Death Break Pelo Menos Absolute Zero Não Jogo Nunca Mais Comparação Dessa Perna Então Né Já Que É Pra Tentar Ganhar Né Vão Tem Pra Ganhar Né Eu Tinha Que Ter Tragou Do Time Aqui Tá Ok Também Eu Vou Jogar De Novo E Me Mesmo Né Ó Ai Ai Não Gente Para De Me Dá Os Freezes Do Caralho Eu Vou Que Né Mas Tu O Garoto Tu O Garoto Se eu Ganhar Desse time Que Vai Ser Muito Ridículo Véi Ela Só Connect 5 OP E Esse Foi O Arena Dos Vietas Tipo Nível Selvagem Será Que Eu Ignoro Duvido Ignorei Meu Deus Que Verá De Lixo Véi Como Que Você Ignora A Defesa De Verá De Véi Nossa Que Nego Batata Tadinho Falar Assim é Pecado Eu Não sei Quanto tempo De jogo O Sei La Na Car Camila Não Deu Pro Fog Nela Não Deu Um De Hit Não Fez Nada agora acho que vai pra vala, hein nossa, gritou boa, garoto aí eu bato boto aí pra bater de novo aí eu supulco eita retetra retetra nossa, olha a defesa que eu ganhei moça, aumenta a defesa do seu verdade, ele bate de acordo com a defesa só pra te avisar nem vi se alguém descontou também não, bom é nóis galera, tamo junto vou repetir, pra quem não sabe eu coloquei um vídeo com um tutorial sobre runas e no final do vídeo, na verdade, nas últimas meia hora de vídeo, tem a runa de todos os meus móveis, beleza então eu não vou ficar mostrando aqui de novo já que já tem esse vídeo, beleza, caso você queira saber de algum outro mob, também tem lá beleza, é nóis, tamo junto valeu pleu, 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 pleu deixa, é, 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 é ok Obrigado.